FLAWLESS VICTORY FLAWLESS VICTORY Normalmente quando os artistas vêm procurar o seu estúdio O que eles procuram nos beats? Eles vêm e dizem que eu quero um beat que tem muito base Ou que eu quero um beat que dá para fazer O que eles querem? Qual é a demanda? O que eles vêm procurar aqui? O que mais eu cozer e provo nos coloristas quando querem ser um trabalho meu É que quando vem para aqui, vem com ideias dos outros Eu não aceito, eu não gosto de copiar ideias Desculpa, eu gosto de coisas novas É tipo assim, por exemplo Vamos começar assim, por exemplo Você vem para aqui, eu não te conheço Eu não sou o fulano, eu preciso de um beat, eu quero cantar, não sei o que Eu quero fazer uma música Vou te explicar O estilo que você canta, quer cantar exatamente o que? Não quero algo assim que tenha a ver com coisa, com batu Que algo estranho, então te apresente isso Eu já tenho algo aqui assim Você vai ouvindo Música 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 Más! Se inscreva no canal.